Vai dar corte isso aqui cara, o pessoal vai querer copiar, sabe que a gente mostra? Olha aí fibra pra todo lado, olha o tamanho do ombro, do braço, do antebraço, aí se liga no tamanho do cara no frame galera, olha aqui ó Eu não duvido nada esse cara aí passar o Diogo e possivelmente aí pegar um top 1 Fala aí marombada, suavidade, vídeo novo se iniciando por aqui, mas antes se você ainda não é inscrito, me dá aquela moral e se inscreve aqui embaixo Porque aqui meu mano, você fica por dentro de tudo que anda rolando no mundo da maromba E sem muita enrolação, vamos aí pro vídeo de hoje galera Mas antes aí, se você tá precisando de suplementação de qualidade, você tem que ir lá na madrugão Lá você encontra todas as marcas do mercado no melhor preço E usando meu cupom N você ainda tem descontos exclusivos galera, o link tá na descrição E vamos pro vídeo galera, iniciando o vídeo aqui, eu queria falar sobre o monstro aqui ó William Martins, que ele abriu o jogo do seu novo protocolo aí, da sua nova fase do off Com o monstro coach da morte, Chad Nichols Mas primeiramente, vamos relembrar aqui o ciclo que ele tava fazendo antes ó O cara tava tomando enantato de testosterona por 1.400mg por semana galera Isso daí dá uma quantidade boa Decazinha, 900mg por semana Boldenona, 900mg por semana Oximetolona, conhecida como hemogenin, 600mg por semana E pra completar aqui, GHzinho, 5i no dia E a insulina aqui, 15i, 3 vezes na semana galera O ciclo pesadinho aí, que o William tava mandando E ontem, ele abriu o jogo sobre a sua nova fase galera E o cara, não, vocês vão ver aqui ó Já aqui na capa, ele mostra aqui ó Eu não acredito galera Eu não acredito aqui, novo protocolo de Chad Nichols E galera, eu também desacreditei, pra ser sincero Vamos dar uma olhada aí No novo protocolo do monstro Vamos ver aí, o que que ele falou Vai dar corte isso aqui, cara O pessoal vai querer copiar E aí? Sabe o que a gente mostra? Mostra aí, fala aí, é melhor você falar Cada coisa, vai Vamos por um Então ó, o GH ele manteve Antes a gente tava usando 5i Agora ficou em 3i Ele passa antes de dormir, tá? Toda a parte hormonal que eu tava usando enantato Deca, bold, hemogenin Ele deixou só enantato 400 mg na semana Ele colocou HCG Isso aqui, a Laura talvez vai ficar contente Cara, ela quer ter um neném Mas eu acho que não tá no momento ainda Mas ele colocou HCG 500 unidades, dia sim, dia não Por 3 semanas Aí, Tribulus Legalon, se não me engano Alguma coisa hepática Os que a gente já conhece Daí é Slimarina NAC Com enzima Q10 Vitamina C Sami Probióticos Prebióticos E os multivitamínicos, né? Então, é basicamente isso Esse período pode durar de 3 a 6 semanas Ele vai avaliando a resposta Quando ele perceber que o corpo começou a regredir muito A gente começa a fase 2 oficialmente Que é aquela que tá todo mundo esperando E eu mais ainda Eu acho que é isso, cara Eu acho que é isso, cara Acho que é isso, pessoal Então Como prometido Vai fazer uma limpa no organismo, então Agora eu vou ficar saudável, cara Muito saudável Natural Natural Ah, 400 mg de texto Não é natural Também, né? Mas como eu tava Vai ser uma dosagem bem Bem saudável, digamos assim TPC TRT É, galera É isso daí E no começo do vídeo aqui Ele explicou O qual é o objetivo Que o Chad Nichols Tá fazendo essa baixa aí Nas doses dele, né? E é pra dar uma limpada no organismo Pra quando ele voltar com tudo O corpo ali Absorver muito melhor As paradinhas Que realmente Aí ele deve entrar com tudo mesmo pro jogo Deve jogar ali no all-in de vez, galera Mas, ó Uma baixa grande, hein? De 1.400 mg de texto Pra 400 mg Tirando todo o resto aqui Deixando de H3Wi só Mais o HCGzinho É uma baixa grande Mas quem aí tá ansioso Pra ver essa segunda fase Do off-season Do monstro aí William Martins Se ele já tava tomando isso daqui No começo Imagina a segunda fase, hein? Qual o seu chute? Aí vai entrar em Krillax Vai entrar tudo aí pro game E ele vai chutar o balde de vez Pra meter em uns 160 kg 165 kg Quem sabe É peso, hein, galera? É peso demais Mas vamos aguardar Quem aí tá ansioso Pra essa segunda fase? Comenta aí Que eu quero saber E seguindo o vídeo por aqui Sacou da regata Vamos ver aí Olha como o cara já está realmente Bem seco, galera Olha aí Tá já numa condição muito melhor As fibras já bem aparentes É, a mãozita aí Vai garantir seu título lá no Arnold Tá muito bem, galera Muito bem Ó, bem vascularizado Tá certo Tava no pump ali do treino Mas é aquele negócio, galera Ele não tem como ele perder Olha aí, ó Olha aí Fibra pra todo lado Olha o tamanho do ombro Do braço Do antebraço Peitaria Trapézio Cara, a mão tá Sinistro mesmo, hein Sinistro Quero saber aí de vocês O que vocês acham? É dele ou não é Esse Arnold Classic Ohio? Não tem como Não tem como não ser, galera Mas comenta aí Que eu quero saber a sua opinião E antes aí De seguir com o vídeo Se você tá precisando Daquela paradinha Que bate, bate bem Vai na G-Farma Os maiores do Brasil Usam e aprovam O link tá na descrição E ainda falando de Classic, galera Temos aí a Fera Javorski Que é outro que vai representar o Brasil Lá no Arnold Classic Ohio Se liga no tamanho do cara No frame, galera Olha aqui, ó Gigantesco Javorski aí, cara Que ao meu ver Tem um potencial absurdo Ele ainda Se eu não me engano Ele nem chegou No peso limite dele Eu não lembro qual é o peso limite dele Mas ele me disse ali Que ele bateu 107 quilos Em jejum Nesse dia aqui Já tá muito bem, galera Muito bem O Javorski é gigantesco Gigante, galera E é mais um brasileiro aí A nos representar Lá no Arnold Classic Ohio Bora pra cima, Brasil E agora Ainda falando de Arnold Classic Ohio Eu queria falar dos nossos brasileiros Que vão subir Na Mães Fisic Vamos começar aqui Por Vitor Chaves Esse vídeo aqui Ele postou há duas semanas atrás Se liga na linha Desse mano, cara Olha que linha Bonita de se ver A dorsal aqui Muito aparente Quando você vê de frente Olha aqui Cinturinha fininha, galera Fininha, fininha Muito bom Muito bom Shape de Vitor Chaves, galera Vitor Chaves Insano Olha ele puxando a pose Tamanho da dorsal vindo Muito bom Muito bom Temos também Caique de Oliveira Que postou esse vídeo aqui Há uma semana atrás Que também tá bem demais Ele que sempre ali Faz algumas poses Meio clássicas ali Pra instigar a galera Mas olha a dorsal também vindo Já muito seco Caique Ele que trocou de coach Inclusive E promete vir Numa nova versão aí Ele tem uma muscularidade Muito grande Insano Olha o ombrão do cara Que gigante E temos aí Os grandes favoritos Brasileiros Olha a fibra aqui Do Caique Meu Deus Tá na fibra mesmo Menino E temos aí Os favoritos Os brasileiros Que vêm como favoritos Que esse daqui É o Diogo Montenegro Top 3 Mr. Olimp Ele postou esse vídeo aqui Hoje Faltando 19 dias Para o Arnold Classic Ohio Olha a linha A linha do Diogo Ela se destaca É um ombrão ali Bem Bem saltado Que é o que tá pedindo Bastante na categoria O V-Shaper ali Destacando Numa Uma boa condição Ali 19 dias E outro cara Que ao meu ver Vai surpreender Novamente É o top 5 Da Manchester City Que é Edivan Palmeira Olha o tamanho Do ombro do cara Olha o tamanho Do braço do cara Galera Ele tá numa condição Absurda Esse mano Cara Esse mano aqui E eu não duvido nada Se ele passar A frente do Diogo E possivelmente Pode até bater Um top 1 Olha a condição Que ele tá Galera Condição Muito boa Muito boa mesmo Tá insano Ele depois que começou O trabalho Junto com o Superman O Superman deu aquela ajudinha Como vocês sabem Que o Superman costuma fazer E agora Depois que ele começou O trampo com o Hoodie Boy Galera Ele realmente Evoluiu de uma maneira Que Incrível 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 E eu não duvido nada Esse cara aí Passar o Diogo E possivelmente Pegar um top 1 No Arnold Classic Ohio Eu não sei né Porque tem a questão Da politicagem Aaron Banks vai estar lá O top 1 Olimpia É difícil Darem Para outro cara Mas assim Que Edivan Tá sinistro Ele tá Vamos ver O que vai acontecer Mas aí Eu quero saber A sua opinião Na Mens Fisic Qual brasileiro Você acha Que se dá melhor Se eu tivesse Que fazer uma aposta Eu apostaria No Edivan Galera Eu acho Que o shape Do Edivan Tá sinistro Apesar de eu gostar Muito do Diogo Também da linha dele Edivan Tá sinistrão Mas eu quero saber De vocês Comenta aí E se você aí Chegou até aqui Já me dá aquela moral E se inscreve aqui embaixo Porque aqui meu mano Você fica por dentro De tudo que anda rolando No mundo da maromba E um grande abraço Marombada